Vamos lá, Cláudia, muito obrigado. Johnny, eu estou aqui com o meu amigo Marco. Eu cortei o cabelo, porque amanhã eu vou estar com ele lá no HC. Eu quis fazer um modelo meio Twin Brothers. Eu estou olhando na telinha e estou achando parecido irmão. Amanhã a gente vai estar junto presencialmente e vai ser legal. Fala qual é a cor da camisa que você vai, que eu vou colocar também. Mas deixando brincadeiras à parte, eu queria fazer um panorama bem rápido do que a gente está vivendo. E uma coisa interessante, que a gente está discutindo um panorama global de saúde com a base da pandemia. A pandemia se tornou a referência. A pergunta que eu tenho é a primeira pandemia? Não, não é a primeira pandemia. O pessoal vem com gripe espanhola. Alguém tem ideia de qual foi a data do H1N1? Quando foi acontecer o H1N1? Quanto tempo faz? H1N1 aconteceu em 2009. Não faz tanto tempo assim. Nós estamos falando de 2009 para 2020, foram 11 anos. Teve um filme que eu recomendo para quem gosta de ficção, que não é tão ficção, que é parecidíssimo, que nós vivemos, que é o filme Contágio. O filme Contágio foi vinculado em 2011. Então, ele trouxe, provavelmente, um pedaço da história do H1N1 e traz muito do aspecto que a gente está vendo agora do Covid. Olha, pessoal, algumas certezas que nós podemos ter. Esta não é a primeira nem será a última pandemia. Nós estamos vivendo num momento que os riscos estão cada vez mais iminentes. Nós temos os riscos, agora, cibernéticos. A gente tem discutido muito dentro do modelo de governança os riscos cibernéticos. E nós estamos discutindo muito os riscos ambientais, que vocês estão vendo. Eu não vou entrar em detalhe do SG. Vou abordar isso um pouco mais no final. Mas, além dos cibernéticos ambientais, tem os epidemiológicos. Então, cada vez mais, os bacteriológicos, os virais, vão ser uma constante no nosso ambiente. Esses ciclos tendem a diminuir. Bom ou ruim, não interessa, nós temos que estar preparados. Então, assim, qual o lado bom? O lado bom é que a gente, se tiver realmente um aprendizado de verdade, eu acho que nós não tivemos nenhum aprendizado, ou tivemos muito pouco aprendizado. Nós tivemos alguns fenômenos que foram positivos, algumas acelerações que foram positivas. E, infelizmente, as acelerações vieram muito mais no tecnológico que no comportamental. Mas, se a gente pegar isso e tentar olhar o globo, olhar o mundo, a gente ainda vai ver no setor da saúde momentos diferentes. Com tudo isso que foi um pano de fundo, que nós vamos ter que conviver do passado, hoje e amanhã, a gente tem momentos econômicos. O que a gente vê na América do Norte? Na América do Norte, nós vimos no ano passado problemas enormes de hospitais comunitários em regiões menores quebrando. Quebrando, literalmente quebrando. Não é uma coisa, não, não é verdade. Porque quando a gente olha as grandes referências, os hospitais universitários, a gente não vê isso. Mas quem tem acesso a informações comunitárias, a gente vê grandes hospitais, e grandes para nós, grandes para nós. Porque o hospital de 300 leitos, para eles, é pequeno. Para nós, é um grande hospital. O hospital de 50, 60 leitos é quase uma policlínica lá. Então, assim, isso é uma realidade. Quer ver a antítese da outra realidade? A antítese da outra realidade é esses hospitais comunitários quebrando. E você tem um problema de vacinação agora na América do Norte, hospitais fechando, porque os profissionais de saúde não estão tomando vacina. De você não ter a mão de obra para tocar o hospital. Agora, isso vai acontecer nos grandes centros, nos grandes hospitais? Não. Agora, tem um outro fenômeno que está acontecendo no mercado norte-americano, que é o mercado do varejo da saúde. Esse é um mercado interessante para a gente olhar. Porque isso vai requerer outras habilidades. Então, nós vimos o que está acontecendo com a Amazon. Nós vimos o que está acontecendo com outras empresas do setor farmacêutico, das drogarias, do varejo da saúde. Ontem mesmo, eu recebi uma da Best Buy, que comprou uma empresa de gestão de saúde. Best Buy. Lembra? Best Buy, eletrônico, comprando uma empresa de gestão de saúde. Então, quando a gente olha o fenômeno norte-americano, hospitais comunitários queimando, profissionais de saúde fechando leitos. Eu não vou me referir às grandes instituições. Você tem o varejo da saúde crescendo. As operadoras de saúde, eu vou pegar o exemplo da United Health Group, que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. A OHC é seguradora e a Optum é prestadora de serviço, seja tecnológico ou de saúde. A Optum adquiriu empresas na prestação de serviços médicos. Então, eles montaram um sistema de urgent care. Então, você vê um caminho de operadoras que não é verticalização, é de descentralização. Isso é o mercado norte-americano. O mercado europeu tem uma característica que foi muito bem apresentada aqui em relação à Espanha. A gente vê algumas coisas em relação a outros mercados, como Portugal. Mas, quando a gente pega o mercado, que a gente sempre olha o aspecto mais social, que está tendo uma mudança, que é o NHS, que está atravessando a trabalhar uma movimentação de usuários entrarem na saúde digital. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos um evento da ANAP, onde tinha uma colega falando sobre o sistema de dados do NHS. Então, você vê um modelo que era mais físico, mais social, indo para o modelo digital. Isso é uma realidade no mercado que era extremamente conservador e social. Então, assim, é um ponto para a gente avaliar. E eu gosto muito da colocação que foi feita aqui em relação a olhar o mercado europeu como uma extensão de características para a gente ter aprendizados e integrações. Quando a gente vê o mercado brasileiro, a gente vê uma situação que parece uma antítese. Por quê? Porque a gente olha o mercado brasileiro crescendo em aquisição de número de leitos, empresas de saúde fazendo IPOs, das mais diversas, operadoras, grupos hospitalares, você tem corretoras que já tinham feito antes. Então, assim, o mercado da saúde do Brasil tem um processo que parece meio contramão. Quando a gente olha o modelo de tentar fazer uma racionalização, tem aqui o modelo de movimentação econômica, de agregação de leitos, de hospitais. A gente olha o tamanho de empresa por número de leitos. A gente nunca vê por resultado. Eu vejo isso como oportunidade. Embora eu acho, e eu fui da área hospitalar quase toda a minha vida, mas eu vejo isso como oportunidade. Eu não gosto desse processo, não estou aqui criticando. Eu estou aqui só fazendo uma análise do que está acontecendo. E eu acho que, quando a gente olha o mercado brasileiro, que ele tende a se crescer na consolidação de número de leitos. Só alguns green fields, poucos, que é quando você sai do zero para um novo patamar. A gente vê movimentos interessantes na área do envelhecimento. Então, um processo indo para o home care. Adoro a tese de home care. Acho que você fazer a descentralização do ambiente hospitalar para o ambiente domiciliar e ambulatorial, eu acho que é um caminho importante. Eu acho que a gente tem que olhar para este caminho. E você tem, obviamente, os seniors livings, que ainda é muito imatura aqui na nossa cultura, que eu acho que vai crescer também. Ainda pouco, mas acho que ainda vai crescer. Agora, quando a gente olha essa movimentação, a gente fala assim, para onde nós devemos ir? Quais são os grandes agentes de transformação? E aí, os grandes agentes de transformação, e eu estou preocupado para tentar começar a fechar isso, são integrações. E integração, ela vem de tudo isso que nós começamos a falar, de integrações de oportunidades que a gente está vendo aí de outros países, integrações de tecnologia, como o meu amigo Beco falou, em relação à inovação. E você vê outros modelos de serviços que, no primeiro momento, ele vai tentar se descentralizar, que eu falo que é o varejo da saúde, por um modelo final de a gente conseguir fazer uma integração de dados e de cuidados. Então, o que a gente vê com essa mudança de conceitos, primeiro é o seguinte, o modelo da saúde, ele é além da saúde suplementar. Toda vez que eu faço parte do distrito, eu sou mentor do distrito, toda vez que chega uma startup, eu falo assim, gostaria que você me ajudasse a ter acesso à operadora de saúde. Se o teu negócio estiver voltado à operadora de saúde, você tem um problema de existência do teu negócio. Porque não é a saúde suplementar que vai resolver o teu negócio. Claro que existem oportunidades na área da saúde suplementar, mas o mercado é muito maior do que isso. Saúde é muito mais amplo do que isso. Então, a gente vê hoje uma situação onde eu falo que não é o mercado público versus o mercado privado. E aí, Beco, estou dando spoiler de amanhã, porque é o mercado público junto com o mercado privado. Eles não são contra ou em posições opostas. Eles devem ser integrados. Integrados em tecnologia, integrados em conhecimento e serem integrados, se possível, na prestação de serviços de maneira índida. Então, esses são modelos importantes. Como que a gente pode integrar isso? Óbvio que, depois de tudo que a gente está falando, a tecnologia parece ser o pano de fundo de tudo isso. Então, a tecnologia traz essas discussões de melhor produtividade, ela traz eficácia, ela faz abordagem de crescimento, de expansão de cuidado. Isso a tecnologia promove. O que mais que a gente pode trabalhar com isso? A gente pode trabalhar com isso no modelo que a gente discute o que foi feito dentro das pandemias, quais foram as dificuldades. Nós tivemos na pandemia dificuldades físicas, infraestrutura, tecnológicas, em termos de respiradores, etc., e de insumos. Então, a gente tem que revisitar um pouco dessas prioridades, do que é ser uma prestação de serviço e como atuar em relação a esse processo para que isso não aconteça novamente. E, fechando, como é que a gente acha que isso deve ser? De uma maneira colaborativa. E aí, o digital health vai ser a liga, o catalisador de todo esse processo. O digital health muda o conceito da saúde na sua modelo físico para um modelo mais integrado, modelo mais associado e um modelo mais amplo. Então, esses são os insights que eu quis compartilhar com vocês. E eu deixo a última pergunta. E nesse ambiente todo que nós estamos dizendo, como que vai ser o perfil do novo líder global da saúde? Porque eu acho que um dos grandes problemas que nós tivemos são os problemas de liderança. Então, qual que é, olhando essa massa de tudo isso, como é que vai ser o perfil do novo líder global do setor da saúde? Muito obrigado. E, Cláudia, e todos. Obrigada, Adeluca. Sempre muito bom te ouvir, dá vontade de transformar. Acho que a gente vai ter que fazer um painel separado para a gente poder responder essa pergunta. Estou aí discutindo um pouquinho mais desses desafios que a gente tem. porque realmente é essa conexão de startup que traz um monte de informação, o hospital que está maduro para assimilar isso, a liderança que está encadeando tudo. Acho que esse é um grande desafio mesmo. Obrigada a vocês, Bego, Adeluca, pelo compartilhamento das experiências e insights de vocês. Obrigada, Adeluca.